Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, de são 2.100 de hoje, domingo 23 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Os perigos da Pre-Night, adolescentes bebem 3 vezes mais que seus pais. Na revista Jaé, não, você vai saber logo mais a respeito da revista Jaé, da Professorinha de Carrossel. Na sessão de AD, Marcos Pasquim disse assim, usei viagem e fiquei de prontidão por 2 horas. Torcidas se unem pela paz, você vai saber logo mais ao longo do jornal. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias da Tio Fuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem selo Coringa, nos pratos da semana passada, na coleção Arte do Dia, o seu jornal o dia. Promoção, é... Promoção, clubinho do livro, o seu jornal o dia. Só um selo, mais R$ 9,90, você receberá um livrinho. Recorte o selo e colecione. Confie os postos de troca e regulamento nessa edição, quer dizer, na edição de hoje, dia. No próximo domingo, mais um livrinho pra você. Não perca, ok? Meso das crianças, gostoso assim. Sorteio de um carro toda semana, nos supermercados Guanabara. Guanabara, tudo por você? O Jornal André Luiz começa agora. Estas outras notícias do Cineça Pé Gua Mais, no Jornal André Luiz, já está lá pra você. Cineça Pé Gua Mais, no Jornal André Luiz. Inha Dinha Cebolinha, o advogado e o cliente. A infância do Cebolinha foi curta e difícil, mas enfim, ele se forma em direito com 20 anos e começa a trabalhar. Ele se tornou o melhor advogado da cidade, e certo dia apareceu-lhe um cliente preconceitoso que não gostava de crente. Olá, eu sou o senhor Furdren, cumprimentou o cliente. Olá, senhor Furdren, eu sou o Cebolinha, disse ele, que por sua dificuldade trocava o R pelo L e o L. Olá, senhor Furdren, eu sou o Cebolinha, disse ele, que por sua dificuldade trocava o R pelo L e o L pelo R. O que houve? Perguntou o Cebolinha. Bem, eu estou sendo processado, disse o cliente. Então, o telefone tocou. É a minha mulher, disse o Cebolinha, atendendo o telefone. O cliente então esperou ele conversar com a mulher. A mulher, espere, estou conversando com um cliente. Ouvindo isso, o cliente meteu a mão na cara do Cebolinha e ele saiu roxinho de lá. Mônica o encontrou então na saída e perguntou o que houve. Ah, eu fui atendê-lo o cliente. Quem é o seu cliente, Cebolinha? Perguntou Mônica. Ela é um tarde fudlém. O meu pai. As notícias, por favor. Só um instantinho. 3, 2, 1. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Os perigos da pre-night. Adolescentes bebem três vezes mais que seus pais. Drogas energéticos mascaram a embriaguez, afetam o cérebro e alteram o ritmo cardíaco. Precocidade aumenta a dependência. No Rio, as meninas bebem mais do que os garotos e muitos jovens já têm ajuda psiquiátrica. Detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia. No caderno de imóveis de o dia, taxa de condomínio já chega a um terço do aluguel em alguns bairros. Na página 38, na revista Jaé, na coluna de Regina Navarro Lins, a cama na varanda. Nada se compara ao temor que os homens sentem pela vagina. Ainda na Jaé, domingo, professorinha de carrossel ameaça a audiência da Globo. Rosane Mulholland recebeu elogios até de Silvio Santos. Na página 39, na sessão Ataque, Fluminense não joga bem, leva sufoco, mas vence o Náutico por 2 a 1. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro, prenda-me, conheça as delegadas mais bonitas do Rio. No caderno de empregos, trabalho também pode ser divertido, parques vão abrir milhares de vagas. Na página 8 e o dia, torcidas se unem pela paz. Apaixonados pelo futebol, mostraram ontem, em frente ao Maracanã, que é possível, sim, torcer em paz. O evento reuniu representantes de todas as torcidas para uma celebração com samba, cerveja e, claro, harmonia. Na sessão dia D, usei Viagra e fiquei de prontidão por duas horas. Na coluna de Léo Dias, nas páginas 56 e 57, Marcos Pasquim abre o jogo e diz que a experiência de usar o remédio foi boa. A ator também revela que fez implante de cabelo ano passado. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Ana Rickman volta ao programa da tarde na segunda-feira. A apresentadora garante que está melhorando a crise elétrica que a afastou da atração. Se você está com saudade de ver Ana Rickman no comando do programa da tarde da Record, aí vai uma boa notícia. Na sexta-feira, dia 21, a apresentadora comentou em seu Twitter que está melhorando a crise elétrica que a afastou da atração e que volta a trabalhar na segunda-feira, dia 24. Galera, estou melhorando a cada dia. E na próxima segunda, já estaria de volta ao arroba da tarde oficial, que é o Twitter do programa da tarde da Record. O programa da tarde. Escreveu. Arroba da tarde oficial. Como o Fuxico contou, desde que teve o problema de saúde no início da semana, a Ana vem sendo avaliada diariamente por um médico que acompanha a sua melhora. O motivo que provocou a alergia na apresentadora é desconhecido, segundo sua assessoria informou. Jeanne Albertoni, na segunda-feira, e Tiziane Pinheiro, no resto da semana, ou seja, de terça a sexta, foram convidadas para substituir a Ana Rickman à frente do programa da tarde. Brito Júnior é o outro apresentador oficial da atração. Ex-BBB Fernanda Cardoso segue a carreira de dentista. Participante da décima edição do BBB mostra sua profissão. Fernanda Cardoso, que participou do BBB10, tirou fotos nesta terça-feira, dia 18, em um consultório vestido com uniforme de dentista. A ex-sista, que inaugurou seu próprio consultório um ano depois de ter saído do reality show, é se urgente a dentista em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, onde nasceu e morou por toda a sua vida. Mas, entre os atendimentos do consultório, Fernanda Cardoso aproveita sua fama de BBB para fazer aparições em eventos e campanhas publicitárias. Anny Lennox se casa pela terceira vez. Cantor escocesa disse sim ao ginecologista Mitch Besser. Depois de dois casamentos fracassados, a cantor escocesa Anny Lennox, de 58 anos, resolveu tentar mais uma vez. A ex-vocalista da banda Eurythmics, disse sim ao ginecologista chamado Mitch Besser, de 57 anos. Eurythmics é aquela banda cuja música que fez sucesso é aquela... E tem aquela outra... A união foi oficializada em uma pequena simônia realizada em um barco no rio Tamiza. A própria cantora publicou uma foto em sua página no Twitter e escreveu a seguinte legenda. Flores de casamento, 15 de setembro de 2012. Anny e Mitch se conheceram em 2009, quando ele participou do projeto Mothers to Mothers, empenhado em prestar assistência a mães e a crianças e mães solteiras vítimas da AIDS. Tempos depois, ele terminou um casamento que já durava 28 anos e oficializou seu romance com a cantora. Anny foi casada com o alemão Rada Rahman, uma união relâmpago que doou apenas um ano. Em 1988, se casou com o produtor Ui Frutman, com quem teve duas filhas, Lola em 1990 e Tali em 1993. O casamento terminou em 2000. As informações são do tabloide Daily Mail. Muito bem, muito bem, muito bem. Monica Lewinsky vai receber 2 milhões de dólares para contar novos detalhes do seu caso com Bill Clinton. O caso da ex-estagiária da Casa Branca pode voltar à tona com mais escândalos. O caso de Monica Lewinsky e Bill Clinton pode voltar à tona. Agora que a ex-estagiária da Casa Branca decidiu publicar um novo livro sobre os seus dias no Salão Oval, Lewinsky vai faturar 12 milhões de dólares, mais de 24 milhões de reais, para contar novos detalhes da história em um livro de memórias. No novo livro, ela promete contar episódios mais sórdidos de seu relacionamento com o ex-presidente americano e revelar, entre outras coisas, as cartas de amor que escreveu para ele, além de dados inéditos sobre a inclinação de Clinton por sexo pervertido. Uma fonte contou que o novo projeto de Lewinsky, ou melhor, uma fonte contou sobre o novo projeto de Lewinsky. Ela decidiu abrir seu coração sobre o amor que sentia por Bill e que tão feliz ela poderia ter sido. O informante agrega que Monica nunca pôde conseguir um trabalho decente por causa desse escândalo em seu passado. Ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma, defende a fonte. Há quem a chame de Monica Chupinsky, né? Ai, quanta palhaçada. Bom, Patrícia Bravanel disse assim, se a Hebe voltar, vai ser um presente para o SBT. Ela não confirma se a veterana realmente está de volta à antiga casa. Patrícia Bravanel foi uma das convidadas, junto com Monica Iosi, para apresentar o prêmio de melhor artista feminino que consagrou a Bia Marans na noite desta quinta-feira, dia 20, no Espaço das Américas, na Zona Oeste de São Paulo. A apresentadora do Cante Se Puder da SBT foi questionada se a Hebe Camargo realmente estaria novamente no hall de apresentadores da casa. Mas ela não confirma nada. Se a Hebe voltar, vai ser um presente para o SBT. Ela sempre será bem-vinda. Eu não sei de nada. Pergunta para o meu patrão sobre o seu novo programa tão prometido na emissão de seu pai, Silvio Santos. Ela disse que já está em fase de produção, sem dar mais detalhes. Já gravei uma parte, agora vou gravar outra. E tem coisas que tem de melhorar. Vamos ver no ano que vem, ou no final de outubro. Carol Nakamura passeia por shopping. Musa dos Domingos, ela estava sozinha em Shopping do Rio. Carol Nakamura, assistente de palco do Domingão Faustão, resolveu dar um passeio por um shopping em Carioca na noite desta quinta-feira, dia 20. Recentemente, a Musa dos Domingos pousou para um ensaio fotográfico para uma empresa de biquínis e revelou que gosta de calcinhas menores para uso no dia a dia. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Nicole Baus disse assim, é mais fácil eu abusar do que ser abusada. Ex-Panicat fala de sexo no programa Tudo é Possível. Nicole Baus participa do quadro Vale Tudo, só não vale mentir no programa Tudo é Possível da Record, hoje, domingo, dia 23, e responde a perguntas de sexo e relacionamento de Ana Hickman e dos jornalistas Fabiola Raipers e José Armando Vanucci. Conhecida por sua sensualidade, Nicole Baus disse que teve sua primeira relação sexual aos 14 anos e que aos 12 já tinha muita malícia. Questionada se alguma vez chegou a ser abusada, ela dispara. É mais fácil eu abusar do que ser abusada. Além disso, a Ex-Panicat conta histórias curiosas sobre seus relacionamentos. Sobre o jogador Vitor Ramos, com quem ela namorava, entrar em a fazenda, a Moiana disse que foi traída várias vezes, além de revelar detalhes de sua intimidade com outros namorados. Nicole Baus agora é integrante do programa da tarde, também da Record, como repórter. O Tudo É Possível vai aos domingos, a partir do meio-dia e 15. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amor, edição 2100. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura e o angelical contigo, hein? Assim é. Ava Pai. Sim. Sim.